O incêndio foi registrado no final da tarde da última sexta-feira na rua Aldo Lima, número 259, bairro Fleck. O trabalho de populares e bombeiros, que vieram com dois caminhões e contaram com mais um da prefeitura, impediram que o fogo consumisse a casa e se alastrasse para outras casas vizinhas. Móveis e até um carro foram retirados da casa. Danos especialmente na área dos fundos, onde a princípio o fogo teria começado. Segundo populares, a casa que pertencia a Albina Ferrari Ulanoski, que faleceu em julho deste ano com 92 anos, estava fechada. Mas familiares faziam a limpeza do local e ao queimar objetos descartados num forno, teria originado o incêndio. Ninguém se feriu.